Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões Vamos falar de amor Vamos no sol vivo, sempre com o coração apaixonado O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, o nosso destino Não andar pra trás, esperar a paz que me traz Existe o seu olhar Traz nas asas de um novo dia, ensine a caminhar Mesmo eu sendo um menino, aprendi O nome da música é João de Barro Música linda demais Oh meu Deus, vim entrar de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, ensine e vou andar Meu amor Meu amor Não andar pra trás, esperar a paz que me traz A ausência no seu olhar Traz nas asas de um novo dia, ensine a caminhar Penso eu sendo um menino, aprendi E aí E aí E aí E aí E aí Pra falar de amor Que é tal os corações, apaixonado São bruxo ao vivo Música linda demais Oh meu Deus, vem entrar de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, ensine-me como aguardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Ele é o meu amor Pra encantar seu coração, apaixonado Olho do som, vivo Pra falar de amor Música linda demais Música linda demais Meu amor Eu fico aqui lembrando E toda essa loucura que é paixão Sei que é difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se tive chorar Se te magoei Me perdoe, eu errei Eu só queria o seu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Eu sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer E sempre vou amar você E sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Minha princesa, minha flor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer E sempre vou amar você E sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Eu só queria o teu amor Falar do teu amor Falar do teu amor Eu só queria o teu amor Falar do 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 teu amor Eu só queria o teu amor Abraços Não quero mais saber Do seu amor Na estrela de todos os pais é teu rumo do chão É Mãe Silva É Mãe Silva Ruminho do chão Falando de amor É paixão Pra recordar o passado que eu fiz demais Do seu rumo do chão Eu te disse que um dia já Já se cair em casa, só se esperar Tá marcando, tá marcando Eu me dizei Se quer rocha é esse raio aí Vem, vem Saindo com seus amigos sem me acordar E chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui Um amor apiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar E sabendo de tudo vieram me encontrar Olha essa foto aqui Não quero se explicar Mas eu prometo eu vou tentar mudar Jura Me dá só uma chance Vamos recomeçar Eu vou pensar A minha vida se resume a você Você é tripulada Você acredita Eu quero você Não me toca Não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Tudo bem Não me toca Não me toca Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não me toca Não quero mais saber do seu amor Sucessão! Ando de amor Romildo show Não me toca Não me toca, tá? Tô sensível hoje O fera dos teclados Tô sensível hoje Pra fala de amor Nós estamos vivos Música linda Romildo show O fera dos teclados Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou conta no meu coração Agora eu sou amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais você acabou O sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais você acabou O sofrimento Agora é só o amor Romildo show Romildo show O fera dos teclados Eu estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou conta no meu coração Agora é só o amor, amor, amor Estou te amando Cada dia mais e mais você acabou Você acabou o sofrimento Agora é só o amor, amor, amor Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais você acabou O sofrimento Agora é só o amor Vem comigo Vem comigo Show Te vi Te vi Só te quis Me vi Tão feliz O amor Pra mim era sonho Subir Subir E ler de provar Do que Só ouvi falar E você Você resolveu me mostrar Logo eu Logo eu Que nem pensava Eu não imaginava Te merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver Vem comigo O resto Dessa vida Com você Se vi Só te quis Me vi Tão feliz Se o amor Pra mim Era sonho Subir E ler de provar Do que Ouvir Falar E você Você resolveu me mostrar Logo eu Logo eu Que nem pensava Eu não Invasitava Se merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver O resto Dessa vida Eu que nem pensava Eu não imaginava Eu não imaginava Te merecer Agora sou a dona Desse amor Eu nem quero saber Por que Eu só preciso Viver Viver O resto Dessa vida Com você Alô Carlos O resto Dessa vida Com você E você E você E aí E eu E aí Ô milho do slow E aí Ô Falar Nos em amor Sol Música Farei tudo que puder Pra te amar até quando Deus quiser Não é nada, esqueça esse palidão O Patrick, é isso? Se você tá comigo Eu não contigo, eu sempre vou É do lado tudo de mim Que vale a pena A repetição tá 5% pra tudo que, tudo que Eu não contigo, eu não contigo A nossa história, nunca seja um dia Nós estamos gravando ao vivo, hein? Eu sou saudade de danças Eu queria E eu mais a mais Na miseria Essa margem tá estourada no YouTube Morte dois milhões de visualizações Estamos chegando lá, vai! Poder viver Feliz pra sempre Fazer valer Minha toda tem coisa pra cantar Oi do chão! A Simone canta pra nós Bora, bora, bora De amor Falando de amor O achito e o romantismo Do Fera Fome do chão Por amor já fiz E farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça Às vezes Você já me perdoou Se você tá comigo Eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo até A última cena Arrancha, alô! É a nossa história Nunca seja Longeia Só saudade e lembranças Eu queria Chamar, chamar Pra miseria Ótimo estar contigo todo dia Você aposentado está de chorar Você poder viver Perdoou Pra sempre Fazer valer Até no amor da gente Arrancha Bora comigo Fala, chamou Fala, chamou Fala, chamou Fala, chamou Busca lenta demais, hein? Essa baixa é nosso coração Romildo, chomildo O Fera dos Teclados Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Sim Fala, sim, vem! Te juro não foi combinar Mas aconteceu Mas aconteceu Um amor proibido Clamou sem juízo E dói no peito Sabes que lutei Mas sempre vencido Não tem mais jeito Oh, 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 oh Parece Julieta e o meu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Oh, 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 oh Parece Julieta e o meu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Vem pra cá, amigo Vamos no som, vive! Opa, e chão! Em ritmo de rocha Em ritmo de rocha Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Te juro não foi combinar Mas aconteceu Um amor proibido Um amor sem juízo Me dói no peito Diz que lutei Mas sempre vencido Não tem mais jeito Oh, 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 oh Parece Julieta e o meu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Oh, 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 oh Parece Julieta e o meu Oh, 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 oh Esse problema sabe é meu e seu Pra doer o meu coração apaixonado Pra doer o meu coração apaixonado Samba do som ao vivo Oh, paixão Para mais uma soma Para mais uma soma Para mais uma soma Sem para a caçã Chama! A gente vai descer a nota aberta para o nosso encontro A meia-noite passa e encontra aquele jeito pra gente se amar Mas eu tô te desejando e você sabe ficar disfarçado O seu marido não notar Mas a verdade foi o que engoçou quando a gente fez amor Você tem meu ativo Tudo é vontade de sentir saudade Me deixa carente Me chama que eu vou Vamos no sofá, na sala, ele amado Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Mas eu tô te desejando e você sabe ficar disfarçado Bora pro sinal do meu ator Sucesso, tá sim, não? Se vai descer a nota aberta para o nosso encontro A meia-noite estão aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Minha voz tá bonita hoje, tá não? Verdade Tá gostando da minha voz hoje? Diferente Amando Perfeita E você sabe ficar disfarçado E você sabe ficar disfarçado Se o seu marido não notar Eu sei Se dava carente Já me falou Mas a verdade foi o que engoçou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Vai Me chama que eu vou Brenda Vai Vamos no sofá Lá, 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 ele amado Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Para Vai 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 O joelho, de tal Senhor, o meu do chão, hein O meu do chão 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 Para o cerrado O arroxado O meu do chão Tem lá descer a bordada Para o nosso encontro Homem, eu não te tô aí em Porto e eu não te tô aí Romildo Show, Romildo Show, fera dos pecados É Romildo Show apaixonado Vai achando que é fácil Por viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Manda a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Eu vou falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro pareço Um quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Eu vou falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro pareço Um quarto escuro Cê vai ouvir Eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é bom Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Se quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Vou falar que sou dele Tirando sua roupa Fazer quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por seguro Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Vou falar que sou dele Tirando sua roupa Fazer quatro paredes No quarto escuro Cê vai ouvir o meu te amo Por seguro Por segundo Fala de amor O amor O amor se paga Um abraço a todos os caminhoneiros Da galera moral da carga pesada Humildo show Humildo show O fera do ciclado Ninguém imagina a saudade que sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada sua solidão É minha companheira E no valante eu vou pensando nela E canto assim Vai em caminho Vai rolando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher que ama Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravado No meu coração Agora chofer moral do Brasil Boa chofer Bom abraço do Romil do show Romil do show Romil do show O fera do ciclado Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina E piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela E os seus olhos Já estão brilhando De tanto amor Vai caminho Não vai rolando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher que ama Essa melodia Em minha partida A gente ouvia A gente ouvia E ficou gravado No meu coração Corre caminho Vai rolando Não pare pra nada A velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher que ama Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravado No meu coração Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria Até a morte Eu negaria Até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa Com os olhos Me deixar conta Com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não lutei Não evitei Esse amor Natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz Essa vontade É o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe Como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me sabe Quero você do jeito que quiser Quero você do jeito que quiser Eu negaria até morrer Eu negaria até morrer Ainda mais na voz dela Quando você chega perto Eu me desarrachando Você já deixou Com o sonho A cruz da vida se torna com o sonho Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Dessa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Tu nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me apaixonei Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Eu sem segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Simone Ainda só presa Ainda só presa Ainda só presa Ainda só presa Ainda há um tempo pra pensar Tendo que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô regoçando O pão brilho é novo Eu sei de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me maçucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me maçucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Tendo que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô regoçando Ótimo Herói O pão brilho é novo Tenho medo de me Tenho medo de mim vencer O own Р melho é novo Tenho medo de me ветpar Tenho medo de alguém me maçucar Tenho medo de alguém me maçucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Que que é isso mamãe, que que é isso? Que que é isso? Espera os reclados Ouvindo o som O rocha gostancinho Bora, Júnior, Eletroferro, meu amor, cheiro Bora Bora, menina Sucesso do Brasil, vem pra cá Podem arrumar as malas que a bandeirinha hoje Eu vou tirar você daqui Podem arrumar as rolas que a bandeirinha hoje Eu vou te assumir A minha família vai me dizer dá Não tô nem aí, me deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você, camaré Vai, vocal A partir de hoje tu não é mais a variga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você, camaré Alô, Brenda, marca A partir de hoje tu não é mais a variga A partir de hoje tu não é mais a variga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais a variga O rosto diferente Começou Sou convívio no poder de Nenamar Para a rocha, Maraccia Arrola, sei o meu amor Pode arrumar as malas que a bandeirinha hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas Também diria hoje Eu vou te assumir Família, família Vai me desendar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Você é minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é nossa pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Você é minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é nossa pariga Você vai ser a mulher da minha vida Os homens que arrasam na solarização Vem Traça o som e daí o pedra É isso aí Só bom ouvir o show Me desendar A partir de hoje 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto